Boa noite, Kika. Se o Flamengo tivesse aquele trabalho de planejamento de treinos do seu amigo que trabalhou na Premier League, trabalha ainda na Premier League, não estaria nessa forma física deplorável e com baixa confiança. É, não estaria, com certeza. Mais importante do que isso é a questão das escolhas, eu acho. As escolhas foram muito ruins, né? As escolhas foram muito ruins de prioridades, planejamento do que se refere a torneios mais importantes, enfim, várias situações que eu acho que o time, que o clube errou. O clube errou de maneira sistemática, errou de maneira sistemática. Mas enfim, é o que é, né? Uma coisa importante aqui, só para pontuar, né? Esse meu amigo não trabalha na Premier League, trabalha na Championship, tá? O time que ele trabalha não foi promovido, infelizmente. Para tristeza, para grande tristeza da galera aqui, ele inclusive, que ele queria se aposentar com o time da Premier League, mas não vai acontecer. Manu, grande Emanuel. Estou meio sumido aqui. Essa conversa de demissão, dado o desempenho durante o ano todo e os resultados até aqui, mesmo não sendo espetacular, não é meio esquizofrênica. Não sou fã do titismo, mas, né? O que acha? Eu sou sempre... O meu ponto de partida é sempre a não demissão no meio da temporada. A galera que está aqui no canal há mais tempo sabe que a nossa observância do futebol sempre sugere a continuidade do trabalho ou, se houver uma demissão em um período como agora, vamos demitir o técnico? Então tá bom, o técnico vai ser demitido? Então tá bom. Então começa-se o planejamento para a próxima temporada. Não é isso, né? Enfim, no momento eu sou contra também. Jonas Lima, para mim, é verticalidade e velocidade pelo meio. É, pode ser, mas eu estou mais preocupado hoje na parte defensiva. Falando nisso, vamos botar aqui a mesa tática? Bom, essa aqui é a escalação que foi soltada pelo GE e me parece uma escalação que, em princípio, faz sentido. A minha dúvida aqui era o Carlinhos ou o Bruno Henrique. Eu teria, possivelmente, imaginando as condições normais, eu normalmente iria com BH no lugar do Carlinhos. Mas, enfim, talvez ele queira uma referência na área, mais fixa. O Bruno Henrique não é um centroavante, não dá para saber exatamente qual é a ideia do Tite. Agora, defensivamente, eu acho que ele vai jogar com dois primeiros volantes, com jogadores jogando em linha e fazendo um revezamento para o combate. O que o Tite deve... Bom, não sei se o Tite vai fazer. O que o Tite precisaria evitar, de maneira muito sistemática, são... Acho que foi até o próprio Jonas que comentou comigo, e é verdade. O que precisa evitar são bolas descobertas, particularmente nessas duas áreas vermelhas que eu estou marcando. Então, para isso, é muito, muito possível que ele coloque, depende do lado, o Pulgar fazendo um triângulo defensivo, Ayrton Lucas, Pulgar, e o jogador que jogar aqui pela esquerda, no caso eu estou colocando o Delacruz, mas pode ser o Luiz Araújo, depende. Depende de como o time ofensivamente vai jogar, eu imagino que jogue assim, com o Luiz Araújo caindo pelos dois lados, o Gerson mais pela direita, e o Delacruz mais pela esquerda, jogando um pouco mais pelo meio também. Imagino que seja assim. Então, eu imagino que vai ser formado um triângulo defensivo, dois triângulos defensivos, melhor dizendo, um de cada lado, um de cada lado, era como eu faria, e é simples de organizar, então, por exemplo, jogada sendo desenvolvida, uma jogada ofensiva sendo desenvolvida pelo lado esquerdo, a defesa do Flamengo, então, o volante fica flutuando no primeiro combate, que é o meia que vai fazer, o volante fica flutuando e fica o homem de sobra. Se a jogada derivar pelo meio, entra o zagueiro para fazer a cobertura. Eu montaria o time com esses dois triângulos defensivos muito bem desenhados, muito claros, evitando nessas marcações em vermelho que estão aqui, essas grandes áreas vermelhas, evitando que houvesse essa bola levantada na área com muita facilidade. O que deve ser feito? O que deve ser feito? Pelo time adversário, ou pelo menos eu faria se estivesse, de alguma maneira, participando do jogo, eu levantaria a bola na área, sempre com o pé, sem ser com o pé trocado, sempre com o pé normal, no segundo pau invertido, porque, claro, que o time do Flamengo tem muita dificuldade nesse tipo de jogada, muita dificuldade. Essa dificuldade acontece por conta dos zagueiros, desculpa, dos laterais. Os laterais, tanto o Ayrton Lucas defendendo no segundo pau, quanto o Varela, tem essa dificuldade. Uma bola vem, uma bola rápida, com o pé correto, no segundo pau, para os jogadores corais, o que eu faria. Então, esse tipo de resolução não é tão complicada de fazer, mas resolver na origem, não deixando os jogadores do Bolívar nesta região do campo, nesta região do campo, opa, desculpem, não era isso que eu queria. O que eu estou fazendo aqui? Nesta região do campo e nesta região do campo, eu evitaria essa região do campo. Então, não há bolas descobertas. Não há bolas descobertas. Todas as bolas nesta região, vou botar novamente agora, mas bem representado, o Flamengo tem dificuldade, não tem bolas descobertas nessa área. Se for levantar a bola, vai ter que levantar a bola bem de longe, que vai dar bastante tempo para a defesa. É como eu faria. Agora, estamos falando do Tite, né? Não vai saber, né? O Elionei Gomes. Kika, qual seria a sua disposição tática para o jogo de amanhã? 4-4-2 mesmo, mais ou menos isso que eu coloquei aqui na tela. Vou botar na tela novamente. A disposição tática seria mais ou menos essa. Duas linhas bem próximas umas das outras. Pode ser um 4-4-1-1 também. Mais ou menos assim. Essas linhas muito próximas umas das outras. Os jogadores que ficam nas laterais com uma obrigatoriedade maior, não só de dobrar a marcação, mas evitar a bola descoberta. Como eu imagino que o Tite vai jogar com os dois volantes em linha, cada volante sai para fazer... Eles vão dobrar a marcação com o zagueiro dando um passo para frente. É isso que eu faria. Dá para simplificar, dá para fazer sem que os volantes saiam para dar esse combate, com o Luiz Araújo e o Carlinhos evitando a bola descoberta. Mas aí o time fica muito recuado. Recuado demais. É assim que eu imagino. Kika, o time do Flamengo tenta ser vertical atacando, mas sanfona defensivamente, com a linha de defesa não subindo. Verdade, a linha de defesa do Flamengo fica muito recuada. fazendo com que o meio e o ataque dê piques para atacar e recompor. Não aguenta assim. É verdade. Você falou isso, eu prestei atenção e você tem razão. O Emerson SH. O Flamengo tem muito dinheiro e pouca gestão. Poderia ter dois elencos distintos para jogar brasileiro e Copas. Então, Emerson, na live de ontem, o Falso 9, que ontem foi a live fechando as portas, o Falso 9 comentou isso com a gente. Falou, não, seria que ter um elenco muito maior, 28 jogadores, etc, etc, etc. Eu não acho que funcione assim. Eu discordo. Pelo seguinte, não é a quantidade dos jogadores, é a disponibilidade de treiná-los. É a disponibilidade de você conseguir montar dois times. É mais funcional você ter jogadores suficientes para você fazendo alterações 3, 4, 3, 4, 3, 4 jogadores todo jogo. Para você ir rotacionando. Mas não há isso. O Flamengo não tem essa quantidade de jogadores. O Flamengo não tem essa quantidade de jogadores. E, sobretudo, não tem tempo de treinar. Então, não acho que seja a melhor maneira não, tá? Então, não tem tempo de treiná-los.